Bom dia, hoje eu vou fazer uma receita de carne assada de panela. Aqui eu tenho duas postas de posta branca, que é o tatu. Tirei da embalagem, gosto de dar uma escaldada na carne, só para tirar aquele sangue da embalagem. Uma escaldadinha, depois que passa água quente em cima dela, eu gosto de trazer. Fazer um surim com uma faca bem fininha, dos dois lados. Só dar um surim, que você vai colocar uns temperinhos antes, para estar selando ela e vai penetrando o sabor dos temperinhos que eu coloco antes já na carne. Então aqui eu tenho duas postas de posta branca, o tatu, vou assar de panela. Aqui vai dar para comer oito a dez pessoas. Então aqui eu vou pegar ela, coloco na panela, onde que eu vou assar. Aqui em torno de um copo de 300 ml. Aí aqui eu tenho um limão. Um limão eu gosto de espremer já aqui em cima. Aqui. Aqui eu tenho um cominho. Também gosto de colocar um pouquinho de cominho. Aqui eu tenho um aginomoto. Eu gosto de colocar um pouquinho de aginomoto, para reavisar o sabor. E também já coloco oito dentes de alho. Uma cabeça de alho, né? Eu já coloco agora no começo. E o que eu uso também é quatro tabletinhas em caldo quinoa de carne. Seria dois tabletinhas para cada poça, né? Ela vai deixar a água bem temperadinha, quando ir selando. E vai pegando o rocinho. Então agora, né? Já está na panela. Já deu uma fritadinha no alho. Eu vou agora colocar um pouco de água, para ir cozinhando, para amolecer. E botar um pouquinho de sal. Se o caldo quinoa não é o suficiente, para ela ficar no sal certo. Então aqui pode ver que o alho está fritinho, o caldo quinoa já se desmanchou, né? E agora eu vou colocar água para cozinhar a carne. Agora, mais uma vez, vamos colocar uma água, né? Para ir amolecendo. Porque ela já está bem douradinha, né? Porque aí vai selando ela, e eu vou colocando água para ir amolecendo a carne. Aí, perguntar, água pode ser fria? Eu não gosto de colocar água fria. Eu gosto de colocar água quente já, para não dar aquele choque que talvez endureça a carne, né? Você está com uma temperatura alta, joga uma água fria em cima. Então procura sempre estar regando com uma água quente já, com a temperatura que está ali mais ou menos, né? Agora a carne já está molinha. Eu fui regando água até ela cozinhar. Fiquei agora selando ela. Quando ela estava com um pouco mais de caldo, eu tirei a reserva para rechear o tempero. Agora eu vou misturar o tempero, três tomates, quatro tomates, três cebolas médias e temperinho verde. E aí eu coloco o tempero, para refogar o tempero, para finalizar ela. Vamos agora acrescentar o fundo aqui, ó. Como ela já está bem sequinha, para rechear o tempero. Pessoal, depois de três horas e vinte minutos no fogo, a carne assada e a panela ficou pronta. Rechei o tempero, né? Está bem douradinha a carne, está muito molinha. E vocês perceberam que eu fiz ali fora, num fogareiro, né? Então agora eu vou fatiar ela, para colocar o molho por cima. Chega a estar desmanchando. Bem mole. Está bem douradinha, ficou bem selada, né? Ficou bem, com a cor bem bonita. A carne panela que a Maria Eduarda queria aprender e que ela disse que é a melhor. Como eu falei, eu sou suspeito em falar, né? Depois eu venho com o molho por cima, coloco o molho em cima dela, já com o tempero tudo refogadinho, para ficar bem legal. E agora eu venho com aquele molho e vou colocar em cima da carne, ó. Molho bem consistente, foi quatro tomates, três cebolas médias. Pronto. E aqui está pronta a minha receita, carne assada de panela, para dez pessoas. E aqui está pronto. com a minha receita. E aí